Música Galera, ligada no canal Yara Fantônia em dia de derby Que emoção, o Palmeiras achou que ia levar essa, de repente, em par direito A jogadora a menos, adrenalina, torcida fazendo festa E Jefferson, meu parceiro, vai contar essa história É com você, Jefferson, curte, compartilhe e se inscreva no canal Rapaziada, estamos chegando aqui pertinho da Arena Barueri Torcida do Palmeiras já chegando aqui Yara Fantônia já deu o papo E eu vou mostrar os bastidores desse jogaço Esse derby aqui pra vocês, direto da Arena Barueri Torcida única, o Palmeiras precisando da vitória aí pra pegar a liderança geral Por isso tem que vencer Pra poder tentar a classificação E eu vou mostrar pra vocês tudo desse jogão Então se inscreva aí no canal, tamo junto e é nóis Música 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 Aí rapaziada, já entramos Tamo dentro Copinho do jogo Comprado, sucesso E é isso Só pra falar pra vocês Acesso à Arena Barueri Aqui bem fácil A gente chegou agora faltando 40 minutos 50 minutos do jogo Muito fácil aqui chegar no setor Muito fácil entrar Tudo bem organizado Aqui top A Arena Barueri Bora pro campo de verdade Bora entrar aqui Aí rapaziada Todo carisma de Márcio Canuta ali ó Antes de começar o jogo E a mancha verde ele cantando E a terra de polícia Rapaziada Os caras tão chamando o Iroberto de Bungo ali ó Tô dando um look pra vocês verem ó O gramado da Arena Barueri Tá um tapete tá Olha isso Um tapete Vou ver o Iroberto no Nossa Corinthians ali com o Pedro Henrique As novas contratações Olha o Matheusinho Olha o presidente do Corinthians ali ó A mancha não para de cantar um minuto O jogo nem começou ainda O timezinho entrando em campo E a torcida do Palmeiras não para um minuto Vai começar Ô bandeirão, ô bandeirão Com o que é o seu campeão? 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 Com 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 o seu campeão? Caraca, o Bacuolo está alzado O Bacuolo já começou em cima Começou em cima Meu Deus, que gol perdeu o Bacuolo Ele começou na cara do gol O técnico do Corinthians já começou a se preocupar com o Bacuolo está em cima A arena barulha esgotada E agora? O Bacuolo está em cima A arena barulha está pulsando Finalzinho de primeiro tempo já, o Palmeiras teve várias chances de gol Depois não chegou ali numa bola ou outra pulsada É isso, o jogo está bom 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 É muito o Hendrick, meu. Que jogada. Vindo o primeiro tempo, Mazéro Palmeiras. O Hendrick ainda lamentando o golaço que ele faz. Estamos muito bem nesse primeiro tempo no derby. Muito superior. Vamos pro segundo tempo. Descreva no canal. É nóis. Estamos indo. Bora. Começou o segundo tempo. Vamos ver o gol, vamos ver o gol, hein? Três minutos no segundo tempo. O Palmeiras já finalizou três vezes. O laço do Marcos Rocha, mas o Bandeirinha marcou o impedimento. O laço do Marcos Rocha, mas o Bandeirinha marcou o impedimento. 2 a 0 Palmeiras, o Acu Lopes, o Matador. 2 a 1 Palmeiras, o Mundo e o Iroberto. 2 a 1 Palmeiras, o Cássio foi expulso, o Matador jogou, o Cássio foi expulso, porém ele fez toda a substituição, estava Henrique para ir para o gol. E aí . . . O Flamengo está com dois jogadores a menos, está no finalzinho do jogo, 2x2 Silêncio total aqui no Barueri, 2x2 Quase a bola passando no meio das mãos do Gustavo Henrique, quase Vamos ver se ficou tenso agora com o empate Fim de jogo, galera Barueri Baleiras 2, Corinthians também 2 É isso, rapaziada, o vídeo foi esse, 2x2 Que derbe o maluco, que também foi no gol, foi no 2x2 Fez dois gols no final E é isso, se inscreva no canal aí da Iara Fantoni Tamo junto e sendo promédio É nóis e fui!